Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer pra você 7 top celulares que baixaram muito preço, só coisa boa, e vou deixar todos os links pra você na descrição, e vou separar esse vídeo também em tempo pra você entender cada celular e assim fazer uma compra certa, que ó, vale a pena você ver cada modelo de diferentes preços pra assim você fazer uma compra inteligente. Quero começar aqui falando do celular da Motorola, que olha, baixou demais o preço dele desde o lançamento pra até agora, que é o Moto G34. O lançamento do Moto G34 na versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM estava em torno de 1.700 reais, e hoje você já consegue adquirir através dos links na descrição por 1.200 reais, algo que é muito bom. Um celular que é bom em relação ao armazenamento, em memória e também em desempenho, por isso que ele é até considerado um celular gamer na categoria básica. E o Moto G34 tem o mesmo desempenho, pelo menos o mesmo processador que o Poco X5, que é o Snapdragon 695. Sem falar que ele vem com uma tela de 6.5 polegadas, com resolução HD+, do tipo IPS LCD. Nós temos também nele NFC, 5G, uma bateria de 5 mAh, o comum, padrão, e um celular que ainda é lançamento. Pois é, vem falando que a sua velocidade de tela é de 120 Hz, o que a maioria dos celulares nessa faixa vem com a tela no máximo de 90. E ainda é um aparelho que tem uma câmera de 50 megapixels, que tira fotos aceitáveis, né? Uma foto fenomenal, até porque estamos falando de um celular básico. E a sua câmera frontal é de 16 megapixels, que ele consegue gravar em Full HD, seja na câmera traseira, como também na câmera frontal. O próximo celular que eu te recomendo é o Moto G54. Mais um celular da Motorola que caiu muito o preço e está valendo muito a pena. Em torno de R$ 1.500, você conseguir adquirir o Moto G54 no lançamento. E agora também, em torno de R$ 1.200, você já consegue pegar a versão com 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM. A tela aqui do G54 acaba sendo o melhor, é uma tela com resolução. O HD+, que tem ainda o HDR10+, sem falar ainda do seu processador, que é o Dimensity 7020. O desempenho acaba ganhando no G54 comparado ao G34. Bateria é a mesma coisa, nós temos 20 watts de potência de bateria, uma bateria de 5 mAh, uma velocidade de 120 Hz na sua tela, tem NFC, tem 5G, então é um ótimo aparelho para você que está querendo pagar pouco, conseguir bom armazenamento, conseguir bom desempenho e ainda ter esses recursos como NFC e 5G. Se estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo, porque aqui eu sempre venho trazendo a minha opinião sincera para você fazer uma compra inteligente. Então não dá bobeira, já se inscreve e deixa o sininho de notificação ativado. O próximo que despencou o preço é o Galaxy M34, porque quando ele foi lançado ele custava R$ 2.700, e agora em torno de R$ 1.200 também você consegue pegar esse aparelho. Aqui na Samsung vai ser melhor para você que quer um celular para ter câmeras boas e uma bateria gigante, porque o Galaxy M34 vem com uma bateria de 6.000 mAh. Ele além de ser barato, vem com NFC, vem com 5G, tem uma tela boa também, AMOLED, de 6.5 polegadas, com 120 Hz também de taxa de atualização, e ainda é um celular também com resolução Full HD+, sem falar ainda de proteção, porque o Galaxy M34 vem com o Gorilla Glass 5, o Moto G34, o Moto G54 não vem. Aqui nós temos também uma câmera principal de 50 megapixels e temos outras lentes que nós não temos nos celulares da Motorola. Já só a frontal, ela tem 13 megapixels, mas faz um trabalho melhor que o celular da Motorola também. E todos os celulares que eu já falei até agora estão tudo atualizados com o Android 13, vai receber o Android 14. E esse preço de R$ 1.200, você vai encontrar a versão com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Tem versões com 256, mas é mais difícil de ver. O próximo que baixou muito preço é o Redmi Note 13 versão 4G. Chegou a custar R$ 2.000, só que hoje você já consegue encontrar a versão com 128 GB e 4 GB de RAM, em torno de R$ 1.000, R$ 1.200, tem a versão com 128 GB, 256 GB, 4 GB, 6 GB e 8 GB de RAM. Se eu puder te indicar, pegue pelo menos a versão com 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM. Ele vem para você jogar com o Snapdragon 685, que comparando ao Moto G34 e o Moto G54, é um pouco mais básico, mas dá para você jogar os principais jogos do momento. Falando em câmera, ele veio com um exagero de megapixel. Sua traseira principal tem 108 megapixel e a secundária sempre tem bem menos, né? Já na frontal, ele vem com 16 megapixel e ele consegue gravar em até Full HD, tanto na traseira quanto na frontal. Temos uma ótima tela que manteve do Redmi Note 12, que é uma tela de 6.67 polegadas, enorme, taxa de atualização também de 120 Hz, do tipo AMOLED, tem também o Gorilla Glass presente. É o Gorilla Glass 3, bateria de 5 mAh, carregamento rápido de 33 watts, ele não tem NFC, lembre-se disso. Mais um celular para você ficar de olho, porque é sempre um sucesso de venda. Sempre quando lançar a linha Redmi Note, é a que mais se destaca entre os celulares da Xiaomi, os que mais vendem. O próximo celular é o Galaxy A54. Talvez muitos não saibam, mas quando ele foi lançado, foi por R$ 2.900,00. E hoje você encontra o Galaxy A54 em torno de R$ 1.700,00 até R$ 1.900,00. E o Galaxy A54 é um celular ótimo. Para quem quer um celular com uma tela bonita, uma câmera que tira fotos muito boa, um celular que ainda tem o recurso NFC, tem o 5G, um aparelho que consegue ainda ter resistência à água. Pois é, o Galaxy A54 tem a proteção IP67, então você consegue submergir em até 1 metro ele na água sem problema nenhum. E é um celular que, para jogar, vai valer muito a pena. Porque o seu processador é o Exynos 1380, que faz um ótimo trabalho, um ótimo desempenho nessa faixa de preço. E suas câmeras também se destacam. A sua traseira principal é de 50 megapixels. Só que já no caso da sua câmera frontal, aqui tem a melhora, porque é uma câmera de 32 megapixels. Sem falar ainda que ele consegue gravar em 4K na câmera traseira e na câmera frontal a 30 fps. Já em Full HD, é tanto em 30 como também em 60 fps. É um celular que se destaca muito aqui da lista, nessa faixa até R$ 2.000,00. Já o próximo que é muito preço é o Poco X6 Pro. Talvez muitos não saibam, mas o Poco X6 Pro chegou no Brasil custando R$ 3.400,00. E agora despencou muito, você consegue encontrar uma média de R$ 2.400,00 no celular que é ótimo para você, principalmente, que quer jogar. Você está falando de um celular que vem com o Dimensity 8300 Ultra. Um processador novo, mas muito poderoso. Em teste de benchmark, a sua pontuação ultrapassa R$ 1.300.000,00 pontos. E a sua tela também é um destaque. Além do tamanho de 6.67 polegadas, é uma tela com resolução QHD, que acaba sendo melhor que resolução Full HD+. Sua proteção também é grosagress 5, e você encontra a versão mais básica do Poco X6 Pro, já com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Tem a versão também com 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, algo excelente. É um celular que também vem com NFC, 5G, sua bateria, embora seja de 5 mAh, tem 67 watts de potência. Em torno de 40 minutos, você já consegue carregar 100% do aparelho. As suas câmeras são boas, sim. Aqui ele também consegue gravar em 4K a 30 fps na traseira. É uma traseira que, por sinal, tem uma câmera de 64 megapixels e também tem outras lentes. Já na frontal, nós temos 16 megapixels. Câmera não é o forte do Poco X6 Pro. Você vai conseguir fotos boas, sim, mas eu vou te indicar mais para a câmera, com certeza o Galaxy S54. Mesmo sendo mais barato, ele vai conseguir fotos melhores. A Samsung acerta muito mais nas câmeras comparado à Xiaomi, com algumas exceções que é mais os topo de linha. E falando em topo de linha, vamos agora falar de um celular topo de linha, na categoria mais básica, que é o Galaxy S23 FE, um celular que também caiu muito preço desde o seu lançamento até agora. O Galaxy S23 FE chegou por 4 mil reais aqui no Brasil. E hoje você já consegue encontrar em torno de 2.700 até no máximo 3 mil reais. E isso é uma grande queda, né? E aqui nós temos também um som estéreo, a tela é melhor, a AMOLED dele não é normal. É uma Dynamic AMOLED 2X. Então você vai ter uma experiência visual muito agradável, muito top. Com uma tela também de 6.4 polegadas e é um aparelho também com uma qualidade de câmera melhor. Mesmo que em megapixels seja menor, a qualidade é fenomenal. Tem que falar do seu desempenho. Aqui nós temos o Exynos 2200. É um processador top, super poderoso, que dá para você rodar qualquer coisa. Ele também ultrapassa um milhão de pontos na AnTuTu. Ele não é mais poderoso do que o Poco X6 Pro, mas você vai ter, com certeza, um bom desempenho. E ainda recursos a mais, como o Modo Dex, que transforma o seu celular em um computador. Você consegue fazer isso. Outra coisa maneira aqui também, como eu já falei em suas câmeras, você aqui consegue gravar em até 8K. Tensão estéreo, NFC, 5G, a sua bateria é de 4.500 mAh, mas pelo menos consegue carregar sem fio. Então você tem essa funcionalidade a mais nesse aparelho também. E o último que eu vou trazer aqui para você, não podia faltar, porque o preço caiu demais, é o Galaxy S23 Ultra. Ele foi lançado aqui no Brasil por R$ 9.499, e hoje, em torno de R$ 5.000, você já consegue adquirir esse modelo poderosíssimo. É um celular que, pela primeira vez, a Samsung trouxe na linha S um aparelho com 200 megapixels na sua câmera traseira principal, que consegue ter um zoom de até 100x, e olha, fica com uma qualidade melhor do que muitos celulares aí dando um zoom de 2x, viu? É uma qualidade realmente muito boa. E ainda sua câmera frontal, que é de 12 megapixels também. E a gravação dele também vai ser excelente, né? Ele grava em até 8K, e a sua tela é enorme de 6.8 polegadas, tem também resistência à água, a sua proteção. É uma Gorilla Glass Victus, que é melhor do que a do Galaxy A54 com o Gorilla Glass 5. Ele vem com a canetinha S Pen, que por sinal, vale muito a pena para quem gosta de utilizar. É um recurso que faz diferença. É um celular com NFC, é um celular com 5G, é um celular com som estéreo. Tenho que falar também que a sua tela é uma molé de 2x de 120 Hz. Agora eu quero saber de você o seguinte, de todos os celulares que eu trouxe até aqui, qual desses você acha que está valendo mais a pena? Deixa para mim nos comentários, se você também tiver algum deles, comenta a sua experiência para ajudar a galera aqui a ter uma noção melhor de qual aparelho pode pegar, e assim você ajudar toda a nossa comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, valeu! Um forte abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!